Eu só quero saber como anda você Admito é bem cedo pra vir te ver Reconheço que eu terminei com você Me perdoa, foi medo de me prender Por sofrer, por você vencer É o amor que me faz te querer Que me faz aprender sem você Você faz, eu te amo demais pra esquecer É o amor que me faz te querer O que me faz aprender é o amor Que me faz me lutar e chorar pra você E nunca mais te deixar Pra sempre te amar Me pide a me abraçar Vicente, nunca mais te deixar Pra sempre te amar Como nunca dei pra sempre Reconheço que eu terminei com você Me perdoa, foi medo de me prender Por sofrer, por você vencer É o amor que me faz te querer Que me faz aprender sem você Eu te amo demais, eu te amo demais Eu te amo demais pra esquecer É o amor que me faz te querer É o amor que me prender É o amor que me faz aprender É o amor que me faz me lutar e chorar pra você Nunca mais te deixar Pra sempre te amar Me beija, me abraçar Me sente, nunca mais te deixar Pra sempre te amar Por sofrer, por você vencer Nunca mais te deixar Nunca mais te deixar Pra sempre te amar Me beija, me abraçar Me sente, nunca mais te deixar Pra sempre te amar Por sofrer, por você vencer Assim pra sempre Assim pra sempre Assim pra sempre